O capítulo 31 do Livro de Números aponta para o final da jornada do povo hebreu no deserto. Aqui temos um quadro dos desafios que existem ao final de uma jornada. Era um momento decisivo para o povo, o que fazia com que tivessem que tomar as decisões corretas, por mais duras e por mais difíceis que elas pudessem ser. Logo do início do capítulo, Deus orienta o povo para a guerra, o que parece estar em contraste com seu caráter bom, misericordioso. Ele diz para Moisés que prepare o povo para a guerra, que os envie contra os midianitas e que os destrua, que destrua os midianitas. Mas a razão para tudo isso é que eles tinham levado o povo hebreu à queda, número 25, através da influência de mulheres que prevaricavam com eles e assim os levaram à adoração de falsos deuses. E Deus sabia que o envolvimento com tal nação só levaria o povo de Israel cada vez mais à apostasia. Moisés então envia o povo que, obediente a Deus, se prepara e entra na cidade. Eram mil homens de cada tribo, 12 mil no total. A cidade é destruída. Deixam vivos apenas as mulheres, as crianças e os animais. Ao Moisés saber dos resultados, fica indignado e pede para tirar a vida de todas as mulheres que já tinham deitado com homens e as crianças do sexo masculino, pois temia os riscos que poderiam ser causados por não acolherem completamente a determinação de Deus. O fato é que, depois disso, o capítulo apresenta a purificação dos soldados e dos despojos de guerra, depois da divisão dos mesmos. Quando os oficiais de milhares, mil e cem, se apresentaram a Moisés, dizendo que haviam feito a contagem dos homens de guerra, nenhum estava faltando. Todos que foram, voltaram da guerra. Não houve nenhuma baixa entre o povo de Israel. Não é impressionante? É realmente algo extraordinário. Mas isso mostra o quão impressionante é o cuidado de Deus dispensado aos seus filhos, especialmente àqueles que lhe obedecem, àqueles que cumprem a sua vontade, se afastando de tudo aquilo que pode levar à apostasia ou ao distanciamento de Deus. A apostasia, amigos, não vem do dia para a noite. Não vem de um momento para o outro. É um processo determinado por mínimos detalhes, e Deus sabe disso. Ele sabia que se não destruísse o povo de Midian, o próprio Israel seria arrasado pelos comportamentos arraigados daquele povo e que certamente conduziriam Israel ao pecado. Para terminar, uma coisa é certa. A jornada cristã é longa. E quanto mais próximos chegarmos da reta final, mais dificuldades poderemos encontrar. A certeza para aquele que coloca Deus diante de si, que obedece aos seus preceitos, é que sairá vitorioso. Como o povo hebreu, estamos no limiar da história deste mundo. E são nossas decisões, nos pequenos detalhes, que vão determinar nossa queda ou nossa entrada na terra prometida. Que possamos confiar no Senhor e enfrentar tudo aquilo que pode tirar as bênçãos de Deus em nossa vida. Decidamos isso hoje. Fidelidade total ao Senhor. Ótimo dia para você. Ótimo dia para você.